A noite é quando o seu bebê mais se desenvolve. É como se ele estivesse numa festa, testando novos movimentos. A nova Comfort Sec com ajuste confortável no bumbum, laterais e perninhas deixa ele à vontade. Oferecendo máxima absorção a noite inteira, para depois ele fazer a festa o dia inteiro. Noites seguras, noites Pampers. A noite é quando o seu bebê mais se desenvolve.